Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo aí a nossa luta 110 da Torre Retorcida, Torre Twisted. Então desde já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal, tá? E me segue aqui também nas redes sociais que eu tenho trazido algumas coisas também lá, tanto do iJustice quanto do MK, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Partiu! Vamos abrir aqui o game. Estamos na nossa quarta subida, vamos ver aqui o que a gente vai ganhar. A gente só tem ganhado a armadura do Exterminador, as outras não. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui meus equipamentos. Tá vendo? 2, 4, XX, 1, 1, 3, 3, 6 e 1, tá vendo? O X e o X ali é da Torre do Guerra Fria, né? Que eu gosto de usar bastante pra ele não ficar atordoado e quebra de bloqueio. Então, por exemplo, o pai do fim de semana ali, ó, tá no Elite 1. O Borogodó tá no 4. E o Chicote tá no 1. Então, tipo, eu queria muito que viesse o Chicote. Mas, vamos ver o que que vai vir. Consertaram o jogo, tá? Então, por enquanto, pelo que parece, tá tranquilo. Meus times estão aqui, não tá resetando. Só fiz dois por enquanto, que eu tô com preguiça de fazer o restante. A árvore de talentos ainda é aquela mesma padrão, ok? Então, vamos lá, né? Vamos entrar aqui. E vamos iniciar a partida. Deixa eu aumentar o volume do jogo aqui. Ah, já tá no máximo, ok? Então, vamos lá. Ajuda a gente aí a bater os mil inscritos. A gente tá aí nessa meta até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue. Ajuda a gente aí pra gente poder fazer com que esse canal cresça e evolua cada dia a mais. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui pro Liu. Quebrou. Deu marca da morte. Aqui pro Scorpion, né? Ele que tá com a geração de poder. Mudou pro Liu. Bom. Eu queria fazer um teste. E vou ver se eu testo isso no próximo chefe. De destar o Liu com dois personagens ali. Tipo, o Cyrax e o Kung Lao. Só pra poder deixar eles morrerem. E jogar só com o Liu por conta disso aí. Pra tentar burlar essa mudança de geração de poder aí o tempo inteiro. Eu vi isso no vídeo do Conexão. Achei muito interessante. E vou fazer esse teste aqui. De repente, dá certo aí pra gente também. Porque essa troca é o que faz com que a gente perca o tempo e não consiga fazer as vezes em uma luta. Tá vendo? Porque a gente não consegue ter os três personagens full torre, né? Com dano, crítico, vida e tudo mais. Então, deixando dois ali morrendo. E só o Liu com todas as cartas da torre épica que eu tenho. Talvez eu consiga remediar essa situação aí. E mesmo que eu perca todos os personagens. Os dois personagens que eu fiquem só com um. Mas ele vai estar gerando poder o tempo inteiro. Então eu consigo spamar o especial 2. E spamar aquela bolinha da foca, né? Que ajuda demais a clore. Então, beleza. Luta bem tranquila. A gente sabia que faria aí uma luta só. Então, vamos ver o que vem. Tomara que venha o chicote. Tomara. E? Bom. Muito bom. Veio o chicote aí pra gente. Aumenta a chance de transformar ataques básicos não bloqueáveis. De 27 pra 29. Aumenta o dano de 66 pra 92. Bom. A chance de aplicar efeito negativo aleatório no finalizador de combo. De 26 pra 27. Beleza. Mas a quebra de bloqueio ali, o dano. Ótimo. Por mim, pode vir essa até ela ficar no X primeiro. Pra mim, a mais importante aí das raras. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários aí o que vocês ganharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou. Fique com Deus. Abraço, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. E aí Tchau. 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 Tchau.